Muito obrigada, Felipe. Olha só, quando a gente fala de economia, chega a dar um arrepio, porque a notícia quase sempre não é muito boa, né? Mas a partir de hoje, o Ver Mais vai trazer algumas dicas. A economista e coordenadora do curso de Ciências Econômicas da UNO Chapecó, Bruna Furlaneto, é quem vai nos ajudar. Olha só. Olá, pessoal. Não tem como a gente começar falando de economia doméstica, né, de finanças pessoais, se a gente não falar da planilha de organização. Como que eu vou saber se o que eu estou gastando está condizente com o que eu estou ganhando, né? Se o meu salário, com o meu salário, eu estou conseguindo quitar as minhas dívidas, se eu não tenho isso registrado, se eu não tenho isso ponderado e anotado. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa planilha, o quanto ela é importante, tá? É extremamente importante que ela seja preenchida e nela conste todas as receitas que se tem. Eu posso ter duas planilhas. Eu posso ter uma planilha individual para os meus gastos, as minhas finanças, e eu posso, se eu moro com a minha família, eu posso ter uma família com as receitas familiares e as despesas familiares. Então, você pode ter duas planilhas. Vamos falar da individual nesse momento, que a familiar vai seguir mais ou menos a mesma regra. Então, eu tenho que anotar todas as minhas receitas, tudo o que eu recebo, independente se for registrado ou não, da onde vem renda, certo? É importante que aí, a partir desse momento, eu identifique se todos os meses, porque você pode fazer ela para um longo período, né? Doze meses. Se, é importante que você observe, se todos os meses terá aquela entrada, né? Talvez pode ser que tenha algum mês que não tenha aquela entrada. E também você anote todas as suas despesas, ok? Então, se as suas despesas estiverem maiores que as suas receitas, nós estamos com um déficit orçamentário aí, e nós vamos ter que rever a planilha, se tem algum ponto que eu estou gastando mais do que eu posso, e diminuir os meus gastos. Se eu estou sobrando recurso, se eu estou sobrando recurso, ótimo, que bom. Vamos avaliar também as minhas despesas, para ver se ainda eu posso melhorar em algum item, né? E pensar nesse recurso, o que eu vou fazer com ele? De guardar, né? De investir esse recurso. Outra opção para quem está com déficit também é o quê? Pensar em ganhar mais. Então, qual atividade extra eu posso fazer para estar ganhando mais? Então, essas seriam as dicas com a planilha, né? Para a gente estar, primeiro, organizando as finanças, e depois buscando aí investimentos ou então linhas de crédito ou formas de ganhar mais dinheiro para salvar, saudar as dívidas. Ok? Muito obrigada.